Música Voltamos com o programa em casa, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Estou aqui com convidadas super especiais, a psicóloga Isis. Obrigado, viu? Que agradeço. Estou aqui com a amiga queridíssima Carmen, que vai contar um pouquinho da sua experiência pra gente, né Carmen? Muito obrigado. O programa de hoje fala sobre saúde emocional, né? Trouxemos a Isis pra esclarecer algumas dúvidas e a Carmen que vai contar um pouquinho da experiência dela com a depressão. E a evolução, né? Ela aí superou, está superando através de terapia, através de medicação, que também é importante. Às vezes é uma das bases para o tratamento, né? Então, Isis, vamos falar um pouquinho sobre a depressão, né? Porque assim, a ansiedade, o estresse, o esgotamento causa um estado de tristeza, né? Sim, algumas vezes quando chega num limite ou passa desse limite, a depressão, ela pode ser entendida também como sintoma, não só como transtorno, né? Então, é interessante a gente saber que hoje, na vida, a corrida que a gente leva, né? Que a sociedade nos impõe, a gente acaba sentindo muitos momentos de tristeza e sentindo a depressão, não só como um transtorno que se instala, mas também como sintoma de outras coisas. É, porque também tem aquela questão que muitas vezes a pessoa perdeu um parente, uma pessoa que gosta muito, né? E ela sente uma tristeza muito profunda, mas às vezes ainda não é uma depressão, é um estado só daquele momento. Exato, exato. É importante tocar nesse assunto, até pra gente desmistificar, viu, Felipe? Na fase do luto, porque todas as pessoas que perdem alguma coisa, um ente querido, que passa por essa fase de luto, tem, numa das fases do luto, a depressão marcada como uma fase necessária ser vivenciada pra que a pessoa passe por esse processo de forma saudável. Então, a depressão, dentro do luto, ela deve sim ser vivenciada como uma das cinco fases que compõem o luto e que é uma forma saudável de passar por essa perda. Porque aí a pessoa vai conseguir ali, naquele momento, externar toda a tristeza, o choro, a angústia de ter perdido alguém querido. E o luto não é só específico por uma perda de uma pessoa, mas de uma fase da vida, de um animal de estimação, alguma coisa que marca. Um momento de dificuldade, de forma geral. Isso, isso. Aí, no caso, não caracteriza, então, uma depressão. Não. Ela é, na fase do luto, no luto, tem cinco fases onde a depressão é vista como uma das fases que precisa ser vivenciada pra que a gente passe por isso de uma forma saudável até. Mas esse constrangimento, esse momento de dificuldade, pode ser um gatilho pra doença chegar e tomar conta? Porque a depressão é um processo que demora, né? Isso. Tem todo um psiquiatra, psicólogo, terapia. Esse momento, esse trauma, esse ponto, pode desencadear a depressão mesmo e ficar com ela ali durante um tempo, enfim? Veja só. O luto, ele tem um período pra acontecer. Então, se a pessoa não consegue vivenciar essas cinco fases que eu disse ser importantes, sendo a depressão uma delas, a pessoa pode, sim, desenvolver outros transtornos por não vivenciar essa fase da forma saudável, por não fechar essa fase. Por exemplo, então, no luto, viveu a depressão por um período muito extenso ou não conseguiu sair dali por não aceitar, por exemplo, a perda? Isso pode gerar outros transtornos, pode se instalar, sim, uma depressão. Como, por exemplo, a gente conhece a depressão pós-parto. Sim, sim. E outras que são vivenciadas, identificadas como transtorno e cada um com sua especificidade. Olha que bacana, né? Carmen trouxe aqui uma bagagem pra gente, uma experiência, né, Carmen? Verdade. Carmen vem de um histórico de algum tempo com depressão, está num processo de superação, né? Conte um pouquinho mais pra gente, Carmen. Como que foi esse... Quando você descobriu esse gatilho, né? E quais foram os sintomas? Como você... Porque é um desencontro, né, doutora? É um desencontro, que a gente tem um desencontro com a gente mesma. A gente percebe que não tem força, né? Isso. Como que foi essa experiência que você teve, esse início? Eu ouvia falar de depressão, eu não imaginava como era a depressão. Eu não levava em conta. Mas, até que, quando um dia, né, através de situações, né, na minha infância, que eu vivi, que eu não dei importância, entendeu? Então, e, sei lá, uma vida muito agitada, perdas, enfim, também. Eu vim ter, mas começando assim, começando com o síndrome do pânico. Eu acordei, dormi bem e acordei doente. Com medo que, quando o meu esposo levantou de manhã pra ir para o trabalho, eu me abraçava na cintura dele, porque eu tava com medo, muito medo de ficar dentro de casa, sozinha. Então, veio este medo. Mas, só com o tempo, como diz que cada pessoa tem um tipo, né, de depressão, e o toque também, são, vem várias pessoas, é um, cada caso é um caso. Se manifesta. E manifesta. E, então, o meu caso veio assim, com o síndrome do pânico, e por muitas situações que eu passei, que na hora eu não dei importância, mas que marcou muito. Então, que depois me veio a depressão, inclusive, aí depois saiu a depressão, veio o toque. E aí o toque também, parece que ela convidou a depressão. Então, foi assim, um sofrimento muito grande. Foi a porta de entrada para as outras, né, porque já ficamos fragilizados, né? Isso. Então, é como se fosse uma doença oportunista, você já tá fragilizado, e as outras começam a vir, porque quando chega no médico, a gente acha, ah, tô só triste, aí daqui a pouco vem um diagnóstico de depressão, síndrome do pânico, transtorno da ansiedade generalizada. É, veja bem, Felipe, isso é uma coisa interessante para a gente tocar, porque existem doenças, transtornos psicológicos que vem em conjunto, são como comorbidades. Um traz o outro, como a dona Carmen falou. Então, alimenta essa questão de, por exemplo, quando a ansiedade foge de um padrão normal, traz transtornos e também a depressão vai ser vista como ou sintoma ou uma doença que está interrelacionada. Então, a gente tem hoje, por exemplo, diagnósticos de transtorno de ansiedade misto, né, de depressão e ansiedade. É visto assim, tem a presença dos dois. Então, assim, é importante que a gente faça esse estudo minucioso, essas testagens para verificar qual é o grau de depressão, se isso vem a se instalar através de sentimentos comuns em nós, né, ansiedade, medo, insegurança, tudo isso pode causar depressão. E por quê? A pessoa se sentindo insegura e com muito medo, deixa de acreditar em si. E aí vai modificando a forma de pensar, de entender o mundo, de se comportar. E aí se instala um quadro de verdade, ou às vezes isso já é um perfil da personalidade da pessoa. Existe essa questão de ter, vamos supor, ter tido um problema na infância, ou um princípio de depressão, e isso não ter sido tratado. Aí ela evoluiu e, bum, explode na fase adulta. Existe você carregar isso da infância e conseguir superar por alguns motivos e explodir na fase adulta? Porque tem pessoas que a gente sente que já teve ali uma predisposição e é do nada. Eu conversando com uma amiga minha que é médica, ela fala, Felipe, meu filho tem, não quer tratar. E não teve, assim, nenhum fator no nosso olhar, vou falar um olhar cru, né, não teve nenhum fator que influenciasse ele estar com depressão. Tem todos os recursos, tem tudo o que precisa, mas talvez ali na infância ficou alguma coisinha que não foi tratada e chegou agora na adolescência, né, onde tudo acontece, onde o universo se movimenta para os adolescentes, esse boom de informações e encontra um adolescente depressivo, fechado, trancado, sem expectativa. Isso. Então pode ter um histórico, né? Pode. E assim, é importante a gente buscar entender que nem sempre os transtornos psicológicos que surgem, ou psiquiátricos, eles têm somente o fundo emocional. A parte emocional é o que a gente consegue tocar, mas tem também muito de como é o processo orgânico da mente, o funcionamento, às vezes é falta de alguma substância que o cérebro não produz suficiente, ou tem problema ali na transmissão de uma substância para a outra, na absorção, na produção de uma substância. Então quando falta, a pessoa modifica o seu comportamento. Por exemplo, com pensamentos negativos, com insegurança, com medo, e aí deixa muito a desacreditar em si mesmo, e os comportamentos vão, inclusive, vão modificando. A depressão, ela só pode ser diagnosticada como instalada depois de seis meses sentindo os sintomas. Então, depois de seis meses, de um ano, apresentando tristeza profunda, isolamento, apatia, falta de motivação. Porque tem gente que já está passando por um momento difícil e já fala assim, ah, já estou com depressão. Exatamente. Já começa esse autodiagnóstico, estou com depressão, e é só uma fasezinha, né? Isso, uma fase. Tem que procurar recurso, eu acho que tem que procurar recurso, porque eu falo que nós somos frágeis emocionalmente. É, verdade. Nós não temos poder sobre nossa emoção, porque no estalar de dedo tudo se transforma. É. Tudo se transforma, você sente que você não tem mais força. É igual a gente conversou nos bastidores, né? Quando a gente tem uma feridinha aqui, que o outro não trate, mas eu consigo vir aqui e colocar a minha mão em cima, eu mesmo. Agora, quando você tem um problema emocional, quem coloca essa mãozinha para dar esse aperto, para tratar? Aí a gente precisa do profissional mesmo, né? Para dar esse suporte. Verdade, Felipe. Muitas vezes a gente não é preparado para mexer nas nossas próprias emoções. Então a gente não consegue entender o que está acontecendo. Não se conhece de verdade, não entra em contato com essas emoções e aí acaba sofrendo, né? Então assim, é importante que a gente tenha esse cuidado de buscar se conhecer. Fazer o processo de terapia é algo importante por isso. O psicólogo ensina como você pode tratar, se conhecer a partir dessas emoções. Pronto. Gente, eu vou chamar o intervalo. Nós voltamos no próximo bloco com esse assunto que é maravilhoso. Então fique aqui no programa em casa, fique aqui na TV. TBI, TBI, TBI. Voltamos com o programa em casa e desde já reforço a minha gratidão por você estar aí acompanhando o nosso programa. Eu quero falar com você, empresário. Traga sua marca para o programa em casa, traga sua marca para a TVI. Acesse o nosso portal, tbi.tv.br. Clique em contato e obtenha mais informações. Vem ficar com a TVI. Voltando aqui com vocês. Bom, no bloco passado nós comentamos sobre se reencontrar, né? Se conhecer, dona Carmen, nesse seu histórico, você se sente como? Você já se reencontrou? Você está em qual processo? Qual é a evolução hoje do seu estágio emocional? Hoje, graças a Deus, através de acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, hoje eu sinto mais conhecendo a mim mesma, né? Inclusive, tendo uma mente mais ativa, parando e pensando em mim mesma, que eu não fazia isso. Eu era uma pessoa completamente desmotivada e chorava muito, né? Então, hoje, graças a Deus, eu fiquei até muito surpresa quando eu vi que através dos tratamentos, através dos acompanhamentos, essa tristeza, o chorar, né? Inclusive, graças a Deus, não tem mais. Eu posso dizer que eu passei uma superação de 80%, né? A minha superação hoje, graças ao bom Deus e aos acompanhamentos com o psicólogo, com o psiquiatra, com o medicamento. Eu só digo que as pessoas têm que se cuidar, porque não é fácil. Verdade. Fica algum sintoma hoje? O que você sente? Porque você, colocando aí, desde o início, você superou 80%, né? Esses 20% que você considera que sobra, sobra o quê? É uma tristeza, é uma dor no peito, é uma angústia? Ainda é, ainda é, ainda uma angústia. Ou, se eu passo por alguma situação que, às vezes, eu fique um pouquinho alterada, ou leve um susto, ou me aborreça, ainda vem, ainda, né? E o toque também não deixa de vir junto. Ele vem também, entendeu? Mas não como era antes, porque era assim, tan, 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 tan. E hoje, não. Quando a primeira vez que me chamaram pra minha filha, me convidou pra ir num psicólogo, eu disse, eu não vou não, porque eu não tô doida e psicólogo é médico de louco. E eu disse que eu não ia. Mas ela disse, não, minha mãe, é lá que a senhora vai encontrar ajuda. E eu, graças a Deus, fui e fui acompanhada, né, por esses excelentes profissionais. E hoje, graças a Deus, né, inclusive também a fé que nós temos que ter. Sim. E hoje eu me sinto superada, já trabalho, né, gosto de ser feliz, eu gosto de me divertir. E antigamente, antes dos tratamentos, não era assim, não. Antes do tratamento, eu era uma pessoa completamente triste. É importante lembrar que o psiquiatra e o psicólogo, ele não é um profissional pra loucos, né, vamos quebrar isso aí, e hoje um profissional acessível. Isso, verdade, Felipe. A gente vê que hoje ainda tem muita discriminação sobre a profissão, porque as pessoas, em sua maioria, entendem que só são profissionais pra tratar os loucos, quando na verdade não é, né, a gente, principalmente os psicólogos, estão para, através de uma conversa, através da terapia, através de meios que não usem a medicação, tentar buscar o sofrimento do outro e ajudá-lo a sair desse processo. E os loucos, quando perdem a razão, eles não podem passar por terapia, porque não conseguem adentrar nesse processo. Olha que interessante. Então é interessante falar sobre isso, até pra que a gente tente quebrar um pouco desse tabu que existe a respeito, né? Sim, sim, com certeza. Tem um grupo na internet que tem mais de 27 mil pessoas. E eu entrei nesse grupo, através de uma rede social, procurando um desabafo, alguma coisa pra trazer aqui hoje, pra gente trocar uma ideia, né? Sim. E uma pessoa postou o seguinte, Gente, gente, eu não aguento mais. Não sei mais o que fazer com essas crises de pânico. Sofro desde 2015. Eu vivo mal todos os dias com isso. Mas agora resolvi procurar ajuda psicológica. Iniciei com o psicólogo e pretendo marcar com o psiquiatra. Eu não queria tomar nenhum remédio. Tenho medo. Mas vocês sabem se medicamentos ajudam? Nós temos aí... Olha quanta dúvida dessa pessoa, né? Ela procurou o psicólogo desde 2015 com sintomas de pânico que não são fáceis, né? Isso. Nós vamos passar por essas barreiras. Aí ela vem procurar um psicólogo agora, em 2017. Dois anos depois. Dois anos depois de sofrimento. E agora caminha pra um psiquiatra. Já sentindo o primeiro sintoma, esse incômodo emocional. Eu posso ir direto a um psicólogo? Posso ir direto a um psiquiatra? Posicione quem tá em casa agora, que muitas vezes vai se encontrar com essa matéria. Sim. Ou percebe uma pessoa, um amigo. Qual o destino que eu tomo quando eu começo a ter esse conflito com minhas emoções? Bacana tocar sobre esse assunto, viu? E pra você que tá aí em casa nos assistindo, perceba que é importante sempre essa ajuda. E vem sempre num bom momento, né, Felipe? Quando a gente se sente fortalecido pra buscar ajuda, a gente encontra. Então, se eu bato no consultório do médico pra pedir uma ajuda, que é o psiquiatra, que é o mais especializado pra me tratar. Ou, no consultório de um psicólogo, eu vou ser orientado sobre a minha condição e o momento certo em que a terapia ainda me ajuda ou não está sendo suficiente e aí eu preciso de um outro suporte. Quando eu recebo os meus pacientes na clínica, eu busco verificar todos aqueles sintomas, toda a questão do sofrimento e entendendo melhor ali, vejo o quanto ele está capaz de acompanhar a terapia e apresentar resultados ou quando só a terapia não é suficiente porque o sofrimento está muito grande, a pessoa é muito fragilizada naquele momento e precisa da medicação pra ter uma estabilidade e pra gente começar, então, o acompanhamento em terapia. Às vezes o psiquiatra precisa vir antes porque a medicação dá esse suporte e às vezes só com a terapia a gente consegue resolver. Então, depende muito da condição que o paciente chega. Eu costumo sempre entrar em contato com os profissionais da psiquiatria e busco fazer um trabalho em conjunto, um trabalho paralelo, onde a gente acompanha a evolução do paciente em terapia e ele visita o psiquiatra pra avaliar a questão da medicação. Unir as forças aí, né, pra poder resgatar essa pessoa, né, trazer de volta, né. Dona Carmen, quando a senhora sentiu esses primeiros sintomas, a procura por um profissional foi imediata ou você ainda ficou na angústia? Analisando no caso dessa pessoa que postou isso na internet e tirou essa dúvida, que ela, dois anos depois, olha aí, quanto sofrimento, né. Quando teve esse start da doença em você, da patologia, você automaticamente já foi atrás de um profissional, se sentiu incomodada com aquilo ou ainda tentou empurrar, tentou imaginar que não seria? Eu levei, foi muito tempo, pra procurar um profissional, porque nem eu mesma estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Então, pela minha cabeça se passava mil coisas, de menos que era depressão. E minha família também, acho que não entendeu também. Quando eu vim procurar um profissional, que foi quando minha filha me convidou pra ir à psicóloga, que eu disse que eu não ia porque eu não estava doida, eu já estava com mais de seis anos de sofrimento já. Nossa, período grande, né. Sim, e começou a dificultar a sua rotina de vida? Começou eu ter dificuldade com a minha rotina de vida. Não parecia tanto, porque quando o símbolo medo pânico, ele apareceu, logo de cara ele puxou pra o toque. Então, quando eu já cheguei no médico, que ele falou assim pra mim, ele ficou quase uns 10 minutos olhando pro meu rosto, e eu olhando pra o dele, e eu sem entender nada, eu suava muito, e ele olhando pra mim, e aí ele falou pra mim, olha, você vê como é que a minha cabeça estava? Que eu peguei e ele falou assim, em que posso ajudar? Eu falei, não sei. Aí falou, não sabe, né, não. Aí, e o que que tá acontecendo com a senhora? Eu disse, ele, eu não sei, eu acho que tem um diabo me atentando. Essa foi a pergunta que eu respondi pra ele. E aí ele olhou pra mim, olhou, olhou e disse, dona Carmelita, não tem nenhum diabo me atentando. O que a senhora tem é um transtorno obsessivo compulsivo. E eu perguntei pra ele, e o que é isso? Isso tem cura? Ele, não. Eu digo, meu Deus do céu. Mas, no momento que ele conversou pra mim, e me deu os medicamentos, eu saí dali cheia de esperança. Não. Se tem medicamento, tem cura. Se tem o medicamento, tem cura. E eu vou ficar curada. Eu vou ficar curada. Eu vou ficar boa. Em nome de Jesus, eu vou ficar boa. E, dali, daquele psiquiatra, eu passei pra uma psicóloga, não lembro o nome, eu fiquei com ela mais ou menos um ano. Depois tornei trocada de psicólogo novamente. Neste momento, nesse intervalo, foi quando o meu esposo foi transferido pra Bahia, e que aqui eu não encontrei um psiquiatra e nem psicólogo pelo plano, eu tava me tratando como um neurologista. Mas, como ele seguiu a carta e veio do psiquiatra de Brasília, ele seguiu por ali e ele começou o tratamento com aquela mesma linha, naquele mesmo, entendeu? E aí foi quando eu comecei a procurar a psicóloga que foi, como eu te falei, né? A nossa querida doutora Simei, e que nós, me tratei com ela por um bom tempo. E de lá pra cá, nunca mais deixei de ser acompanhada pelo psicólogo e pelo psiquiatra. E hoje, graças a Deus, eu me sinto mais segura. Ainda sinto ainda um pouco, mas isso não é... É como eu lhe falei, 80% em vista do que era. Que bom, né? Tá evoluindo, né? Cada dia mais. Uma coisa que ela salientou foi o fato de estar fazendo um tratamento com um neurologista. Nessa situação, esse profissional, ele entra pra tratar? Pode ajudar, Felipe. O neurologista, muitas vezes, é aquele que faz o papel de substituir o psiquiatra. Até porque as pessoas têm muito aquele preconceito. De achar que é um médico de louco, né, dona Carmen? Então, quando tem muita resistência do paciente em procurar um médico, a gente vê o quanto é bom o neurologista também entender. Mas o neurologista, ele trata de uma questão muito mais do funcionamento do cérebro e tal. E o psiquiatra, ele tem esse cuidado de avaliar e diagnosticar a parte emocional também. Então, são especialidades diferentes, mas que ajudam, se complementam, né? E assim como a psicologia também, que tem uma outra vertente, não trabalha com a medicação, apesar de reconhecer que em certos momentos a medicação é muito necessária. Sim. Uma coisa que é curiosidade, e muita gente não sabe, quando a gente busca tratar tanto depressão quanto transtornos relacionados à ansiedade, a medicação indicada são antidepressivos. As medicações novas que surgiram agora é que são, às vezes, mais específicas. Existem hoje medicações mais atuais que tratam só da ansiedade, são os ansiolíticos. Mas antigamente, para tratar tanto os transtornos relacionados à ansiedade quanto à depressão, a gente utilizava o antidepressivo. Olha aí! Porque é justamente essa parte cerebral que precisa equilibrar da transmissão de algumas substâncias que são produzidas. A dopamina, que é a substância relacionada ao bem-estar, a adrenalina, que às vezes, quando a gente tem o estresse e a ansiedade saudável, isso é normalmente produzido no nosso corpo. Mas em algumas pessoas essa questão desequilibra. O neurologista consegue fazer essa avaliação e ajudar. Ele tem algumas ferramentas que consegue identificar e indicar. Olha, você está num processo de depressão. A depressão, por exemplo, ela pode acontecer muito mais severa. Ela tem graus, né? Vem em níveis. Depressão leve, depressão moderada, depressão severa. Tem também outras nomenclaturas, como a distimia, né? Como a... Nossa... A... Esqueceu aí o nome da outra. É, sumiu a palavra. A distimia e a... Mas são outros... Melancolia. Pronto. E aí, a depressão, então, ela se ramifica ali, né? Com vários... É, assim, ela pode acontecer em um episódio que pode retornar em outro tempo ou ela pode ser instalada como um processo e um transtorno que sempre vai acontecer recaídas para aquela pessoa. Lembra que no bloco anterior a gente tratou disso falando que às vezes é recorrente, né? Você vivencia por um período aquela depressão e mesmo tratando, às vezes vem numa crise de volta, se estende por um longo período, justamente por causa dessa dificuldade. Porque quando é um transtorno instalado, ele precisa ser tratado com um acompanhamento porque a pessoa consegue viver normalmente, mas sobre aquele cuidado de manter isso em equilíbrio. Sim, sim. Mas pode também vir relacionado a uma situação específica de vida, pode vir relacionado a um momento como o luto, né? Que é passageiro. E aí você vivencia aquela depressão muito mais como sintoma, muito mais, assim, esporádico. E aí aquilo passa. Entendi. E aí ainda não é a patologia já instalada. É um processo ali que vai passar rapidinho. Vamos agora... Gente, vamos chamar agora o intervalo. Voltamos no próximo bloco com mais assuntos sobre depressão, ansiedade. E fique aqui no programa em casa. Tchau. 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 Voltamos com mais um bloco do programa em casa Muito obrigado pela audiência de vocês Gente, não esqueça Para você que está acompanhando a nossa programação pelo canal 3 Tem também o nosso portal tvi.tv.br Acompanhe tudo de onde estiver através do seu smartphone e computador Hoje falando sobre saúde mental, sobre depressão Nós voltamos nosso bloco com muito conteúdo Nessa entrevista que está maravilhosa aqui no programa em casa Eu ainda vou continuar reforçando a minha gratidão pela presença de vocês aqui Porque está maravilhoso esse bate-papo, né? Dá vontade de ficar aqui durante muito tempo Colhendo essas informações maravilhosas da doutora Isis Uma psicóloga super bacana Muito obrigado Dona Carmen, com essa experiência, né? Eu fico assim, impressionado e feliz com a sua superação Nós podemos realmente acreditar Incentivar as pessoas a não desistirem, não desanimarem Inclusive setembro, né? Combate aí ao suicídio Setembro amarelo Então, muitas vezes é uma ponte, né? Doutora Isis A gente destaca para falar sobre esse tema, né? Que é tão tabu ainda Sim Então é importante a gente verificar que às vezes a depressão leva ao suicídio E que a gente precisa estar atento aos sinais, Felipe Pronto, olha Inclusive tem um site que é setembroamarelo.com.br Esse site tem bastante informação Tem um material lá muito legal Para ser divulgado Movimentar a comunidade, né? Buscar as pessoas para lutar aí Com o combate ao suicídio Dona Carmen Vou voltar aqui com a senhora Para falar sobre as dificuldades Que essa patologia trouxe para você No seu dia a dia O que a senhora sentia dificuldade? No trabalho? Nas rotinas de casa? O que foi mais, assim, difícil para você superar? O que impactou primeiro também? O que impactou primeiro Na minha dificuldade É que eu cheguei a um ponto Que era naquela época ainda que se usava cheque E se eu fosse ao banco Eu não queria preencher a folha de cheque Eu dizia Minha letra é horrível Eu não vou preencher a folha de cheque Eu evitava escrever perto das pessoas Ele vai achar a minha caligrafia horrível Se a pessoa estivesse escrevendo perto de mim Eu estivesse participando de um encontro Sempre A gente, nós estamos em encontro da igreja e tal E eu estivesse escrevendo E a pessoa estivesse olhando Eu dava um jeito de tampar a folha E olha que é um detalhe, né doutora Isa? Assim, é preocupar com a caligrafia Com a caligrafia Isso, são coisas que a mente cria, né? Aquela questão dos medos E na verdade, Felipe, é importante a gente entender Sobre cada sentimento que a gente tem Porque o medo, ele às vezes prega peças Então quando a gente está muito Sob o medo, né dona Carmen? Sob esse efeito do medo A gente começa a criar Algumas fantasias Então a gente, na terapia Eu costumo sempre ensinar A gente tem dois tipos de medo O medo real E o medo imaginário A nossa cabeça cria algumas coisas E produz medos imaginários Ah, minha caligrafia é feia Eu não vou conseguir preencher As pessoas não vão entender a minha letra Eu vou errar, né? E aí isso cria pra pessoa Uma ideia de perigo Que é muito real Mas a gente precisa saber diferenciar O medo, por exemplo O medo real É aquele medo que traz pra gente Os perigos da vida cotidiana Por exemplo O medo de escuro É um medo imaginário Por quê? Geralmente quando a gente é criança A gente não gosta de dormir no escuro É, o fantasma, né? E pensa num bicho papão No fantasma Todos esses são medos imaginários Mas o medo real É aquele medo que nos protege Por exemplo Eu uso muito esse exemplo Quando a gente tá Atravessando a rua Ninguém faz isso sem olhar Se antes vem um carro Uma moto Uma bicicleta Pra não ser atropelado Então são riscos reais Que podem nos machucar Então É um medo que protege, né? Isso Medo preventivo Gente, que bacana É, esse é o medo real Então a gente precisa realmente Estar atento Porque a nossa mente Nos prega a peça Não é, dona Carmen? Pega a peça Ela Viajar Era outro problema Eu não falava com ninguém Aí viajar é tão bom, né? É, pois é Logo o pensamento negativo Isso São pensamentos negativos A gente vai viajar Não vai chegar ninguém vivo Esse carro vai virar Vai morrer todo mundo Toma conta mesmo, não é? Toma mesmo É E fora E mais outros E liga também Sempre a fatos trágicos Não é, dona Carmen? Isso Liga sempre Interessante, né? Tem um Um vídeo na internet Que é de um stand-up Que fala assim Entrei no avião, né? Pessoa que tem Que tem síndrome do pânico Que tem toque Entrei no avião Viu um detalhe ali no avião Olha, já vai cair Já gera um medo assim Absurdo Um medo excessivo Né? E no carro a mesma coisa Entrei no carro Vejo um barulho estranho Ai meu Deus Que agonia Aquele trânsito intenso Em uma outra situação Quando eu não estava Quando a pessoa não estava Com a patologia Era normal Fluia de uma forma natural Agora pegar uma estrada Doze quilômetros Já se transforma Muita gente não faz Né? Um detalhe no veículo Um detalhe no motorista Um detalhe Isso E se tiver superstição Então, né? Não estou com a cor ideal Até para viajar Porque isso tudo Vai alimentando Tem uma coisa interessante Felipe Que é o Antecipar Fatos futuros Sim E aí muitas vezes Isso é identificado Principalmente quando tem A presença da ansiedade E aí A gente fica Sofrendo por antecipação Imagina que as coisas Não vão correr bem Não vão dar certo E você já sente Aquele mal estar E para não passar por aquilo Eu evito Eu já não quero mais Sair de casa Viajar Estar em locais públicos Coisas que às vezes Podem causar certos tipos de constrangimento Gente, é assim mesmo Dona Carmen Dentro de casa Afetou em que? Relacionamento com a família Com o esposo Afetou tudo Tudo Afetou tudo Afetou tudo Até mesmo com os filhos Com o esposo Entendeu? Eu Eu Tinha coisas que às vezes Eu deixava de fazer Né? Justamente pela insegurança Pelo medo Né? Os filhos eu lembro Eu Eu Acho assim Que tem hora A gente Tem que corrigir Os nossos filhos Eu sei Mas às vezes Eu achava que Tem hora que era um pouco Exagerada Né? Limpeza Meus filhos falam Que eu tenho mania De limpeza Mas Pra mim Se essa Pancas É essa pulseira O lugar dela É aqui Não pode sair daqui Ela tem que ser aí Já é o toque, né doutora? Aí já é o toque, né? Isso Que aí tem Algumas Diferenças Dos sintomas Né? O que que é o toque? O toque é o transtorno Obsessivo compulsivo Né? Então O comportamento de compulsão Que é repetir várias vezes Ter um ritual Relacionado à limpeza Relacionado a alguma mania Eu vou caminhar Mas eu só vou pisar No quadrado mais escuro Ou eu vou contar Quantos passos Eu tenho que dar Né? E a obsessão São esses pensamentos Repetidas vezes Dentro da nossa cabeça Eu tive toque Eu tive toque Quando você falou Do quadradinho aí Eu tive toque Andava na rua E eu não queria pisar Na linha, né? Então eu ficava andando De ponto de pé, assim Eu tive toque E aí eu fiz um tratamento Foi na minha adolescência, né? E eu ficava com medo De falar pra minha mãe Porque eu tinha medo De ser considerada um louco Ó E aí depois Foi quando explodiu Aí eu falei Aí eu fui pro tratamento Passou, né? Mas eu tive toque Quando você falou Do quadradinho Foi o que mais Veio, assim Forte em mim Porque eu tive E superei Fica um resquício, né? Fica uma marquinha Mas aí a gente Dá a volta por cima E resolve Mas é importante Para os pais Dar uma olhada Para o seu filho Porque isso Alguma coisa Pode vir Lá da infância Lá da adolescência E o medo, né? De falar E às vezes tem um sinal No comportamento Você nota um sinal Por exemplo Checar várias vezes Se fechou Ou se abriu O registro do gás A porta do carro A porta da casa Tem gente que não consegue Dormir com janela aberta Né? Então, assim Essas questões Precisam ser observadas Com cuidado Sim Porque muitas vezes São sinais E que passam imperceptíveis Porque as pessoas Têm o cuidado De não demonstrar Né? Para não ficar constrangida Normalmente Ela faz questão De não demonstrar E nem de dizer O que sente Isso Às vezes Ou até mesmo Por vergonha Porque acha Que a família Não vai entender Ou vai pensar Que ela está louca Era o meu caso Que era assim Que eu pensava Estamos sempre Preocupados Com o que o outro Vai pensar Isso já é normal Imagina um estado patológico Isso E aí, Felipe Sabe como é interessante A gente consegue Relacionar isso No nosso mundo real E no dia a dia Porque a gente vê casos De muitos famosos Que apresentaram toque Que sofreram com isso Né? Por exemplo Dentro do banho Eu não consigo Sair do banho Se eu não passar Três vezes O sabão Aí fica ali Criando aquele ritual E causam prejuízos Severos A rotina As atividades Do dia a dia É muito angustio Tem uma artista famosa Não vou citar Porque está passando Por um problema No auge da carreira Isso Se isolou No auge da carreira Um artista nacional Né? No auge da carreira Com vários trabalhos Bem executados E aí Quando o leigo Do lado de cá Pergunta A gente é uma pessoa Que tem tudo Né? Mas o tudo Para nós Não é o tudo Para ela As dificuldades Estar no outro É esse olhar Mais delicado Que nós temos Que ter com o próximo É entender Que o meu colega De trabalho Está tendo Uma rotina Diferente Está se manifestando Diferente É o meu companheiro É a minha companheira Que mostra um sinal Ali diferente Naquela rotina E eu começo Com a ajuda Eu começo Com a ajuda Eu vou incentivar Porque neste momento De fragilidade O que mais importa Mesmo Além da nossa fé E tudo que nos move Para frente É ter alguém do lado Para dar um puxão E falar Vamos ali resolver Esse problema Verdade Saber que tem alguém Às vezes a gente Se apega ao nosso psicólogo Né? Aí tem o WhatsApp Do psicólogo A gente já não deixa ele Em paz mesmo Já fica aqui Toda hora Estou sentindo isso Já mando o WhatsApp Já tem um contato Do psiquiatra Eles já não passam Para a gente Já não ficar ali Né? Mas Porque nós precisamos Sempre de uma companhia De ouvir assim Ei, você está bem É Você está bem Né? Vem cá Até por causa da insegurança Vamos dar um abraço aqui Né? Vamos unir nossas forças E aí eu tenho certeza Que a gente acaba superando E Dona Carmen Mostrou aí Um poder de superação Para a gente Né? Verdade Já está tão bacana Hoje A rotina Como que está Dona Carmen? Trabalha? Minha rotina hoje Eu trabalho Né? Trabalho Sou uma pessoa feliz Graças a Deus E volto para casa Chego em casa tranquila Cuida da família Cuida da família Né? Viajo Vou para casa Vou ver as netas Participa das coisas na igreja Participa das coisas na igreja Que para mim Eu acho que é o tudo Né? Isso Sim Mas hoje É uma vida completamente Importante É a fé Né? Isso A fé é uma coisa que Motiva muito Né? E é um suporte bacana Porque Você começa a se sentir Não se sente só Sente que está apoiado Apoiado É esse apoio que eu acho Que é importante Por um Deus Que está ali Te olhando Que te tem como filho Né? É o alimento espiritual Né? Isso É o alimento espiritual Uma coisa que é bacana Que eu vou dar uma deixa Aqui para o nosso próximo programa Né? Já vou dar a deixa Nosso próximo programa Vai falar sobre animais domésticos E animais domésticos inusitados Sim Dona Carmen tem um exemplo bacana Também Que recentemente Tem aí O Ted entrou na vida dela Que é um cachorrinho Que eu orientei Ela falou Dona Carmen Vamos pegar um cachorrinho aí Vamos colocar esse Introduzir esse Esse pequeno No seu lar Eu acho que vai ser uma companhia Ajuda Não ajuda Não dá uma Porque eu sinto Que o Ted Deu uma mudada Lá na casa dela O Ted já deu uma mexida Quando eu chego do trabalho Normalmente eu boto a bolsa de lado E vou jogar bola Mas ele Ah Pronto Isso é muito bom Gente Ó Dona Carmen Fica aqui A minha gratidão A equipe da TVI Agradece imensamente A sua presença Tá Nós vamos agora Para o intervalo E voltamos só Com a psicóloga Para bater um papo Sobre Ter a jeito Você conhece O transtorno Da ansiedade generalizada No próximo bloco Vamos falar sobre isso TvI 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 Voltamos Voltamos ao programa em casa E no último bloco Vamos falar aqui Sobre T.A.G Transtorno da ansiedade generalizada Doutora Isis Vamos esclarecer isso aí Que é novidade Sim Né Acaba sendo novidade aí Porque antes tinha só assim A tristeza e a depressão Aí foi se ramificando 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 Aí Bum Deparamos com T.A.G Transtorno da ansiedade generalizada Todo mundo é ansioso Né Sim Aí tem um nível que chega E vira patologia Vira doença Exatamente Fala um pouquinho pra gente Deixa eu te explicar É assim Felipe Toda pessoa tem ansiedade Como um sentimento comum E ela passa a ser positiva Porque é como se fosse Uma reação ao estresse Que a gente vivencia Na tentativa de A gente poder se adaptar A realidade A situação de vida Né Mas essa ansiedade Muitas vezes Extrapola um limite De tolerância da pessoa E acaba se tornando Um adoecimento Né Vindo dessa ansiedade A gente entende Alguns transtornos Que ela pode gerar São as fobias O transtorno da ansiedade Generalizada É novo Trouxe essa nomenclatura Por quê? É o que mais engloba Todos os tipos de ansiedade E suas manifestações Ah, então no caso Seria assim O supra sumo da doença mesmo Das ansiedades Engloba do tudo mesmo É porque está associado A diversos Diversas situações específicas De ansiedade Não é uma coisa só Por exemplo A fobia É um medo intenso De alguma coisa De um animal De um lugar específico Então é denominado assim O transtorno obsessivo compulsivo Vem com aquelas manias Os rituais Está mais ligado Aquele comportamento compulsivo De repetir E obsessivo De dentro do nosso entendimento Os pensamentos remoendo E a ansiedade Traz muito isso Do pânico Que pode ser um ataque Ou pode ser um transtorno Do pânico Vem com aquela questão Do isolamento No caso do pânico Do medo intenso É um momento que acontece Isso Passou Isso O ataque de pânico Pode vir em outras patologias Relacionadas à ansiedade O ataque de pânico Que é aquele momento Da crise Da ansiedade maior Pronto Tenta falar pra gente Como seria essa sensação Do ataque de pânico É um medo intenso E uma ideia De que algo de muito ruim Vai acontecer Como medo iminente da morte Como por exemplo As pessoas que tem Algum tipo de ansiedade Que gera um transtorno Sentem sintomas muito fortes E específicos Como taquicardia Que é aquela palpitação Falta de ar Assim Pensamentos de que O perigo está iminente Eu vou morrer Ou eu estou muito doente Ou eu tenho alguma coisa Muito grave E isso gera aquela situação De pânico O pânico pode ser Por exemplo Medo de encontrar pessoas De sair de casa De se relacionar Medo de uma tragédia acontecer E aí acredita que às vezes Num espaço enclausurado Geralmente as pessoas Ficam no quarto Fica ali na cama Não consegue levantar Porque ali está protegido Na cabeça gera esse pensamento De que naquele lugar Eu vou estar sob proteção Dentro do transtorno Da ansiedade generalizada Pode vir o pânico ainda Pode vir o pânico ainda? Sim, pode É muito comum acontecer Porque o transtorno da ansiedade generalizada Ele vai apontar A depender da situação Alguns sintomas Que são característicos De um transtorno específico Mas que a ansiedade generalizada Engloba Aceita também como Um ponto marcante O transtorno da ansiedade generalizada Se diferencia Porque a gente consegue Vivenciar Essa ansiedade No nosso dia a dia A ponto de causar Problemas Sérios Graves E aí você começa A se sentir muito limitado Porque nada do que você faz É confortável fazer Sempre gera um medo intenso Uma insegurança E às vezes Traz assim Sintomas como A gente paralisa Não consegue funcionar Você fica ali Como se estivesse em stand-by Sabe várias coisas Que tem que fazer E não consegue sair do lugar Ou fica procrastinando Joga pra frente Deixa tudo pra última hora Não consegue administrar Bem o tempo Gera muitos prejuízos Ah, pronto Eu gostaria só de reforçar Aqui Gente Um folderzinho Da Da doutora Isis Que vai estar disponível Lá na página do programa Em casa Facebook.com Barra Em casa Com Felipe Rego Ela vai mandar um materialzinho Pra gente Né doutora Isis Isso Bom, beleza O contato da doutora Isis É o 88138990 Ela é psicóloga Vai estar aí Sempre pronta E apta Pra atender Eu agradeço imensamente Imagina Eu que agradeço A participação Muito obrigado Foi ótimo Ficamos então Com o programa Em casa E no próximo programa Vamos falar Sobre animais domésticos E alguns Inusitados Muito obrigado Pela audiência E pra você Que fica acompanhando A nossa programação Sempre pelo canal 3 Temos também O nosso portal TVI.tv.br Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL